Os 5 Maiores Atletas de KUMITÊ da história da JK no Brasil No último Campeonato Brasileiro de Karate JK, realizado em novembro de 2021 em Goiânia, a JK do Brasil concedeu uma homenagem aos maiores atletas da sua história, tanto de Qatar quanto de KUMITÊ. Desde o primeiro Campeonato Brasileiro realizado pela JK do Brasil em 1999 até 2019. Esse foi o período de tempo, 20 anos da entidade. O que foi feito? Foi feito um estudo baseado na pontuação do ranking oficial da JK do Brasil. E pegaram os resultados de todos os atletas durante esses 20 anos e foi computada a pontuação para então saírem os 5 melhores. É uma lista que não tem nenhum gosto pessoal de ninguém. Ela foi feita de forma fria, baseada na pontuação que cada um conquistou ao longo da sua carreira. E dessa vez eu vou falar dos atletas de KUMITÊ. Vamos começar pelo filhinho. Em quinto lugar, Marina Brito, Pará. Essa atleta, aluna do Sensei Matida, era um fenômeno nas categorias em fã dos juvenis. Chegou a conquistar a medalha de bronze no Campeonato Mundial JK realizado na Austrália em 2006. Depois disso, quando subiu para a categoria adulta, ela não sentiu a pressão. Foi campinha brasileira, campinha sul-americana individual e por equipes. E entrou assim na lista das maiores de todos os tempos. Quarto lugar, Juliana Vitral, Minas Gerais. Originalmente aluna do Sensei Rosimar Neves, atualmente Juliana treina com Fernando Maceio, outro aluno do Sensei Rosimar Neves. A Juliana, exemplo da Marina, é uma atleta que brilha desde as categorias básicas. Quando ela subiu para a categoria adulta, ela já foi campinha sul-americana individual em 2012, no sul-americano do Peru. A gente tem sempre que lembrar que no Karate JK não existe divisão de peso. Então nós temos apenas um campeão de comitê. E ela foi campinha sul-americana. Também já foi campinha brasileira, individual. Uma grande atleta que representa a seleção brasileira há mais de 10 anos. Terceiro lugar, Hannah Aires, Rio Grande do Sul. Filha do Sensei Alfredo Aires, que comanda a JK do Rio Grande do Sul. Hannah sempre foi uma atleta que tinha a cara da seleção brasileira. Uma postura irretocável e uma técnica muito refinada. Não à toa, sempre foi uma grande atleta de catar e de comitê. Fazendo parte das equipes de catar e comitê na seleção brasileira durante muitos anos. Também foi campinha sul-americana individual no ano de 2013, no sul-americano do Paraguai. Segundo lugar, Sônia Coutinho, Pará. Outra aluna do Sensei Matida, Sônia, era temida pelos adversários. Eu tive a oportunidade e a honra de ficar ao lado dela durante várias competições. Ela às vezes me chamava para ficar com ela e dar algumas dicas durante a luta. Mas vou confessar aqui que eu não precisava falar praticamente nada. Que a Sônia sempre teve uma visão de luta, uma agressividade e uma velocidade impressionante. Campeã brasileira e sul-americana individual. Ela é uma das poucas atletas que também foi campeã brasileira individual no Karatê tradicional. Primeiro lugar, Manoela Espessato, Rio Grande do Sul. Que a Manoela é a maior atleta de todos os tempos do Karatê JK na categoria de catar, todo mundo já sabia. A maior atleta de todas as Américas e de todo o Brasil. Recentemente, ela conseguiu ser campeã brasileira de catar individual também no Karatê tradicional. Um feito fantástico. Só que ela também é uma grande lutadora. A gente nunca pode deixar que as conquistas dela do Katar, que são fenomenais, ofusquem as conquistas do comitê. Manoela é tetracampeã brasileira de comitê individual. Vice-campeã sul-americana de comitê individual. Já foi campeã sul-americana por equipes mais de uma vez. E campeã brasileira várias vezes de comitê por equipes. A sua regularidade é uma inspiração para outros atletas. Está na seleção brasileira há mais de 15 anos. Agora vamos falar do masculino. 5º lugar, Wagner Pereira, São Paulo. Carinhosamente conhecido como Vagninho, porque não é um lutador dos maiores. Ele é pequeno e magro, mas sempre usou o seu tamanho a seu favor. Especialista em DI. Todo mundo que lutava com o Wagner, ou tomava muito cuidado para não tomar o DI, ou levava um DI dele. Talvez um lutador com maior tempo de luta que eu já vi. Wagner sempre foi de uma regularidade impressionante. Foi medalhista de comitê individual na JKA seis vezes. E é um dos pioneiros da seleção brasileira. Tendo estreado em 2002, no Sul-americano do Chile, e se aposentado em 2014, no campeonato mundial do Japão. 4º lugar, Shinzo Matida. Shinzo, para muitos, é considerado o maior atleta de karatê da história do Brasil. E quando eu digo muitos, é muita gente mesmo. E não é à toa. Shinzo foi pentacampeão brasileiro de karatê tradicional. E seis vezes campeão brasileiro na JKA. Totalizando 11 títulos de comitê individual. Até hoje, um recorde inigualável. Além disso, Shinzo Matida é o único atleta da história do karatê brasileiro a medalhar na categoria de comitê individual no campeonato mundial da JKA. Conquistando a prata no mundial de 2006 na Austrália. Perdendo a final para o grande sensei Koji Ogata. Com todo esse currículo, Shinzo poderia facilmente ser o primeiro dessa lista. Só que ele parou de lutar muito cedo. Primeiro porque em 2008 ele teve um acidente numa luta de karatê. ele lesionou os dentes da arcada inferior, os dentes de baixo. Teve que ficar dois anos sem lutar. E depois quando ele migrou para o MMA, na sua terceira luta, ele quebrou a mão direita. Com isso teve que fazer uma cirurgia e também perdeu mais dois anos. Até um pouco mais. Então ele parou de lutar karatê em 2008, muito jovem ainda. E voltou em 2012, apenas para aquele ano de 2012. Lutou em 2012 e depois não lutou mais. Por conta disso, ele acabou ficando para trás na pontuação. Mas segue sendo considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos. Terceiro lugar, Fábio Simões. Também carinhosamente conhecido como Fábio. Ele de carinhoso não tem muita coisa. Fora dos cotões de competição, sim. É um doce de pessoa. Mas dentro é um dos lutadores mais temidos do Brasil. Seja no karatê tradicional, onde foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão mundial, campeão pan-americano. Seja na JKA, onde foi tricampeão brasileiro individual, campeão brasileiro por equipes, duas vezes medalha de bronze no campeonato sul-americano individual. Ou seja, na WKF, onde foi 14 vezes campeão dos Jogos Regionais. nas recas da WKF, 14 vezes campeão. Vice-campeão dos Jogos Abertos, vice-campeão paulista. Enfim, além disso, ele tem mais de 30 lutas de boxe no currículo e 7 lutas de kickboxing. Além de 4 lutas de MMA. É, sem dúvida nenhuma, o lutador de karatê com mais experiência que temos na história do Brasil. Com mais de 500 lutas oficiais de karatê em 3 diferentes organizações. Segundo lugar, Rafael Moreira, Rio Grande do Sul. Rafael, mete medo. Em todo mundo. Pelo seu tamanho, pelo seu físico, pelo volume do seu karatê, mas principalmente pela sua energia, seu espírito de luta. Poucas vezes eu vi um atleta com tanto espírito de luta. E o adversário sente isso. É comum nas lutas ver o adversário se diminuindo, conforme a luta vai passando. Tamanha é a força da energia do Rafael. Conseguiu ficar entre os 8 melhores lutadores do mundo no campeonato mundial de uma tacada Austrália em 2006. Apenas 3 brasileiros conseguiram isso na história. João Carlos Camilo, de São Paulo, no mundial de 2000 no Japão. Rafael Moreira e Shinozo Matida. Rafael Moreira, bicampeão brasileiro individual de comitê. Também duas vezes medalhista de bronze em campeonato sul-americano na categoria individual. Campeão sul-americano por equipes, campeão brasileiro por equipes várias vezes. é considerado, no mundo, um dos maiores lutadores da JK. Em primeiro lugar, Jaime Sando. Olha, eu confesso que eu hesitei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu não gosto muito de falar de mim mesmo. Pode parecer falso a modéstia, mas eu fico sem graça de ficar falando de mim mesmo. Porque eu posso dizer o seguinte, eu nunca fui o melhor lutador. Nunca fui o mais talentoso. Nunca fui aquele que desde adolescente já era uma grande promessa. Muito pelo contrário. Primeiro, eu nunca competi nas categorias de base. Nunca. Por quê? Eu era ruim mesmo. Eu até os 18 anos, eu era faixa marrom, eu peguei a faixa marrom, na verdade, aos 18 anos. Então, até os 17 eu era faixa roxa. E eu não era bom, eu era bem ruim. Então, eu nem competia. Eu só comecei a competir com 18 anos, já na categoria adulto. E os meus resultados eram péssimos. Derrota, 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 derrota. Até vazar, eu só fiz o meu primeiro vazar na minha terceira competição, que nem vazar eu sabia fazer. Eu sou um lutador que eu fui evoluindo com o tempo. Porque uma coisa eu posso dizer de mim mesmo. Se eu tenho uma característica marcante, é a minha força de vontade e a minha persistência. Isso eu sempre tive. Se tem um lema do Karatê que me define, é criar um intuito do esforço. Essa é a minha definição. Então, através de muito trabalho, muito treino, eu sempre fui o primeiro a chegar na academia, o último a sair. Depois disso, quando eu parei de treinar com o meu sensei original, o Sensei Guarimoni, e passei a treinar sozinho, eu costumo até dizer para os outros, aí eu passei a ter o treinador mais exigente do mundo, que sou eu mesmo. Eu me cobro mais do que qualquer pessoa poderia me cobrar. Eu me cobro demais. E com isso, eu comecei a evoluir. Através da persistência, do treino, da dedicação. E eu, devagarzinho, fui pontuando, fazendo uma medalha aqui e outra ali, chegando na minha primeira final, e finalmente eu consegui deslanchar, sendo seis vezes campeão brasileiro na JKA, e depois vice-campeão sul-americano, consegui ser vice-campeão mundial por equipes, e tudo isso foi fruto de trabalho e não de talento. Então, para mim, é quase impossível de imaginar que eu estou em primeiro lugar nessa lista. Para finalizar, vou fazer aqui um agradecimento especial à AJK do Brasil. É impressionante como essa entidade pensa nos atletas, e principalmente pensa em continuidade. E com esse prêmio, com essa homenagem que ela concedeu a todos nós, ela provou que valoriza a constância e mostrou que vale muito a pena investir e seguir treinando o Karate Jogakara. POSS!